Ao vivo aqui no estúdio nós estamos recebendo o Tenente Coronel Nelson Vila, que é o comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar, que vai comentar essa situação na Rua Paranaguá. Coronel, boa tarde para o senhor, muito obrigado pela presença aqui no programa. Coronel, planejamento para Paranaguá em 2023. O ano passado vocês fizeram muitas operações por lá, né? Esse ano continua da mesma forma? Vamos continuar fazendo operações e mais do que isso, Cid, né? Nós tivemos aí a infelicidade de, nessa ocasião, um indivíduo que admite ter feito isso, ter invadido três estabelecimentos comerciais. É uma situação, aliás, atípica na Paranaguá. Justamente porque a Paranaguá é um lugar onde tem comércio que funciona até mais tarde, né? E dessa vez aconteceu. O mais inusitado de tudo, né? É que a polícia lá foi primeiro, fez patrulhamento, não achou ninguém. É porque ele já estava em outro comércio escondido. Saiu, depois foi acionado, retornou à população, tinha prendido esse indivíduo dentro de um estabelecimento comercial e ele foi conduzido. E no momento de sua saída, ele disse assintosamente a todos os que lá estavam, inclusive aos policiais e moradores. Os moradores sabem do que eu estou falando. Não tem problema, né? Eu vou ser preso, vou ser ouvido em audiência de custódia, né? E vou ser liberado e vou voltar aqui e vou praticar o furto de novo. O que significa isso? Significa o seguinte. Se ele tem essa certeza, é porque nós já o prendemos. Então, a polícia já fez a parte dela, prendeu, levou e ele sai porque no final, às vezes, aquele cobre acaba sendo considerado bagatela. Mas, para as pessoas que tiveram todos os danos que tiveram, aquilo é horrível. As pessoas se sentem mais inseguras na medida em que o seu bairro, sendo seguro, ele é alvo de ação criminosa, porque ele não está acostumado com isso. Então, na cabeça dele, essa sensação de insegurança, ela nasce muito forte. E a polícia militar, embora se baseie em dados estatísticos para proceder às suas ações, ela tem que estar antenada também no anseio popular. Está na vontade que as pessoas têm de ter sensação de segurança. Felizmente, a nossa relação com os comerciantes da Paranaguai e moradores é muito boa. Vamos tentar nos linkar com eles. Um dos entrevistados, inclusive, na época de Copa do Mundo, eu conversei pessoalmente com ele. Eu fui lá fazer uma visita e ele se propunha a fazer um trabalho integrado com a polícia. Talvez seja nascedor de um bom projeto de segurança, para que nós evitemos que esses problemas voltem a acontecer. Agora, finalizando essa fala minha, Cid, mais complementando o que você próprio disse, É fato que, a cada dia que passa, nós temos mais imóveis invadidos, mais pessoas de rua submetidas ao vício da droga, tendentes, por conta desse problema que é de saúde social, a praticar esse tipo de crime para sustentar o próprio vício. E a polícia militar, eu até marco, todo mundo viu, Cid, todo dia está fazendo intenso patrulhamento nessa região comercial, sobretudo por causa dos arrombamentos. Senhor, é uma situação realmente difícil de lidar, né? Como eu acabei citando também do furto lá na minha loja, do furto da bicicleta do meu filho. Em plenos do dia, meio dia e meio, meio dia e meio, você não vai imaginar que um bandido vai entrar, mas o cara, ele vê uma oportunidade, né? Simplesmente vai lá, pegou a bicicleta, montou, meu filho viu, saiu correndo atrás dele, mas é um descido, o bichinho pedalou e partiu, sumiu. Não vai achar nunca, né? Mas, ou seja, se durante o dia está assim, imagina durante a madrugada, onde tem menos pessoas na rua andando por ali, né? Ou seja, como a gente está falando aqui, a polícia faz a parte dela, mas se a polícia prende um criminoso, chega numa cara de pau dessa, numa audácia, e fala assim, ó, não tem problema, empreende, amanhã eu estou na rua, vou cometer o crime. O que fazer? O comerciante está fazendo o que a gente está vendo aqui, abandonando e ele bora. Existem algumas situações, por exemplo, a rua Sergipe, antes de entrar em férias, fiquei duas semanas em férias, em que o pessoal arrebentou a porta, entrou numa loja na rua Sergipe e a viatura viu, né? Por que estava fazendo o patrulhamento? Nós temos uma escala da madrugada, aí prendeu o indivíduo, ele estava lá dentro. Mas você é bacharel em direito, assim como eu, e sabe que, como ele não havia iniciado a subtração, só prevaleceu o dano. O dano, além de ser crime de ação privada, é um crime, uma infração penal considerada de pequeno potencial ofensivo. Foi feito, portanto, termo circunstanciado, ele foi liberado. Aí, quem que assegura que esse indivíduo, porque já disse ele que faria mesmo, não vai praticar novos furtos na região? E à noite, justamente as pessoas se aproveitam que o comércio está fechado para praticar o furto, né? Por isso que é importante que haja essa intensificação do patrulhamento, mas também é importante que haja alguma tratativa na origem do problema, que hoje nós estamos permeados por uma série, uma quantidade grande de pessoas em situação de rua, tá? E nós temos várias propriedades que não observam o princípio constitucional de que a propriedade deverá alcançar o seu objetivo, suas funções sociais. Então, eles estão abandonados e passam a ser ocupadas por pessoas que, lamentavelmente, são viciadas e praticam furtos. Nós tivemos um caso ontem, ontem, aqui em Londrina, naquele foragido à justiça, que estava no Mocó, ali no centro. Quando os policiais foram fazer a abordagem, ele saiu correndo e levou um tiro, ou seja, um cara perigoso, que estava num desses Mocós ali, que, com certeza, o cara sai dali para cometer crimes na região. Não era na Paranaguá, mas era no centrão da cidade, aqui, por lá da Rua Belém. E, logo na sequência, um pouquinho depois, alguns minutos depois, o assalto em que um comerciante foi baleado também. A gente vai colocar as informações daqui a pouco. Graças à ação da Polícia Militar, o bandido que atirou contra o comerciante está preso já, né, Coronel? Então, quando a informação chega rápida, a possibilidade de que as ações policiais frutiferem, elas são muito maiores. Então, vamos imaginar, nessa situação da Rua Belém com Bahia, o indivíduo tinha contra ele mandado de prisão. Um policial militar, com sua perspicácia, graças ao patrulhamento que fazia, tentou fazer a abordagem, o indivíduo tentou tomar a arma do policial, foi baleado na perna, demonstrou moderação ao policial. Na medida em que, baleado o indivíduo, mas acionado socorro, esse indivíduo agora está sob escota, mas tinha contra ele mandado de prisão. Ao mesmo tempo, lamentavelmente, naquela mesma região, houve uma tentativa de latrocínio, um crime grave. Infelizmente, a vítima não morreu, mas, infelizmente, aconteceu um fato grave. E, chegada a informação rapidamente às equipes policiais, rapidamente, esse indivíduo foi abordado com o celular, que foi roubado, foi preso com a arma de fogo, e agora vai responder por um crime hediondo. Então, as ações da polícia, elas são constantes, são rápidas, mas é verdade que o problema é muito mais complexo. Então, a polícia não vai conseguir prender todo mundo e evitar todos os crimes. Daí, adivinha a importância de que o fluxo de informações seja acelerado. E, graças a Deus, a nossa comunidade, nesse ponto, ela é muito ágil. Agradecemos a comunidade e vamos fazer o possível, Cid, para que, nesse ano de 2023, nós consigamos melhorar ainda mais a situação do policiamento e de sensação de segurança das pessoas. Por isso, pessoal, continue fazendo a sua parte, faça a sua denúncia. Viu pessoas diferentes, estranhas, aí, rodeando o seu estabelecimento comercial, a tua casa. Ligue para a polícia, a polícia vai mandar uma viatura lá. Vai mandar uma viatura, chegou lá, não tem nada, o policial vai embora. Mas, pelo menos, se aquele cara tiver a intenção de cometer qualquer tipo de crime, ele simplesmente falou aí, polícia já, alguém já desconfiou de mim aqui, a polícia já está rondando aqui, ele vai tirar o time, ele vai embora. Ele não vai cometer o crime. Agora, se você passa, olha aquela situação, percebe que algo pode acontecer ali com algum vizinho seu, com algum comerciante, e não faz nada, você acaba, infelizmente, cedo ou mais tarde, aquele bandido pode voltar na tua casa, aí, no seu comércio e praticar o furto. Então, continue ajudando a polícia militar fazendo a sua denúncia também. Coronel, muito obrigado pela presença. Conte sempre com o nosso apoio também. Eu que agradeço. Faço uma ressalva rápida aqui. Ontem houve uma situação de reação ao assalto. As pessoas têm o direito de se defender, não é disso que falamos. O culpado do crime é o criminoso, não é a vítima. Mas, quando a gente fala que não se deve reagir à ação do assaltante, é justamente porque nós poderíamos ter aqui, por causa de um celular, estar lamentando a perda da vida da vítima. Então, o conselho que a polícia militar dá, nesses casos, não reage. Informe o quanto antes e mais rapidamente possível à polícia militar. Então, está aí, pessoal. E daqui a pouco a gente vai, inclusive, trazer essas informações, essas imagens que mostram, no momento em que a vítima corre para cima do comerciante tentar pegar a arma. No que ela corre, o cara se desvencilia, é um rapaz magro, e sai correndo de costas e atira contra o comerciante. Ou seja, ele deu o bote errado, infelizmente, achou que ia conseguir pegar a arma, o cara tirou e conseguiu atirar nesse trabalhador, nesse bairro de família, que, graças ao bom Deus, a princípio já não corre risco de morte. Mas, olha, poderia, como o coronel falou aqui, a gente poderia estar noticiando agora uma tragédia aqui, né? Não reage, pessoal, não reage, tá? Coronel, obrigado mais uma vez, volte sempre, tá? Até mais, Cílio, obrigado. Deus abençoe, senhor. Fique com Deus.